A Vida É Assim Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim A Vida É Assim Não vale a pena chorar A Vida É Assim Nem vale a pena parar A Vida É Assim Não há nada a fazer Por isso amor Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio do peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim Pensa muito bem Pensa muito bem Pensa muito bem O que sinto O que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio do peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas não Não falavas assim